Aqui da região, tá lá no ge.globo.tv RioSul. Fernanda. Você perdeu alguma notícia que queria ver hoje? Já já no g1.com.br.tv RioSul tem todas as reportagens do RJ. É só acessar e conferir. A gente fica por aqui. Eu te espero com outras notícias da região no RJ2, logo depois de Nos Tempos do Imperador. Uma boa tarde pra você. RJ1. Oferecimento Suprema Três Rios. Sua escola faz a diferença. Inscrições abertas para a medicina. Globo Esporte. Oferecimento Rede Marketing.